Você topa me dizer quais são os três pratos que mais gostam do seu restaurante? É muito difícil escolher! Mas eu topo, vamos lá! Mais um episódio do Pod do Chef. A gente vai descobrir quais são os três pratos preferidos dos donos e chefes de restaurantes aqui de Manaus. E esse é o Lili Vivi, comandado pela Lili. Que no início se destacou vendendo cestas de café da manhã. E aos poucos construiu o café mais bonito da Praça 14 com pratos deliciosos. E aqui é o terceiro lugar. Duiche da vovozinha. É a carne assada de panela da minha avó, que passou a receita pra minha mãe, que a minha mãe hoje também é vovó. Pra acompanhar, a Lili trouxe o café com leite. Você paga R$8,00 e pode tomar à vontade, tá? Carninha desfiada, com molho delicioso. Você vai comer e vai lembrar da sua infância, sabe? Aquela comidinha de vó. Eita! Sanduíche é bonito, olha. Bonito e delicioso. O diferencial dele é que ele leva a fruta a fruta nesse sanduíche abacaxi. Olha o tamanho. É muito suplemento. Você vai mordendo abacaxi, ele vai soltando o suco dele. Se você ainda não provou essa combinação de carne com fruta, precisa provar, porque é muito boa. Tá vindo aí o primeiro lugar, bora saber qual é o primeiro lugar. Coma uma boa manauara. Tô apaixonada. O X cabocinho. Tu com uma queijo coalho e banana frita. Que é uma delícia. Obrigado, Lia. Eu que agradeço. Pra quem não conhece, X cabocinho é um dos pratos regionais mais importantes aqui de Manaus. Recomendo você vir aqui no Livvy e comer sua delícia. É muito bom. E aí, curtiu conhecer o pódio do chefe? Então já marque quem vai com você provar todas essas delícias e me siga pra mais dicas dessa série.